né para que a natureza fique em paz ali olha eu vou falar para vocês eu fui aqui próximo aqui eu tô aqui em São Paulo tô aqui na região de Itapevi eu fui aqui próximo aqui da onde eu moro cara eu procurei coleirinha procurei um papacapim procurei não achei nada cara a única coisa que eu encontrei na natureza foi sabiá aquele sabiá Congo aquele sabiá daquele sabiá branco lá o cagacebo que os cara fala né e também passarinhos que são peste que tem demais agora isso um passarinho Zinho assim já com nenhum coleirinho pintacilgo não tem cara não tem aqui doutor se tem eu não achei entendeu solto na minha na minha roça que eu tô aqui próximo da 12 quilômetros daqui para lá era de Catinga Catinga aí a gente não tem uma área de tem uma área que a gente deixou lá né tem mais de 20 anos que alguém mexeu só para encurtar um pouquinho a história lá aparece coleirinha lá a gente tinha eu lembro né a 25 a gente tem essa roça lá 33 anos é 33 anos mais ou menos é quase 33 anos eu lembro que quando meu pai comprou essa roça eu ainda era um lecote pequeno aí meu pai comprou essa roça eu lembro como se fosse hoje que aqui a gente não chama de trinca-ferro a gente chama de esteve né aqui região nordeste dessa nossa região a gente chama trinca-ferro de esteve tinha esteve azulão papa capim baiano de cruz de vez em quando aquele bigodinho a bigodinha isso de bater de cacete canado da terra hoje eu lhe digo sei lá só acha aquele coleiro que é o colégio brejal que você chama aí é o brejal sei o que é é o único que tem lá mas um azulão não é triste cara e você tá no nordeste você tá na Bahia que era para ver se ela tá infestado desses bichos né E lá tá acabando tá acabando e lá para você ver a gente da mata tem mais de 25 anos que tirou uma vareta meu pai não deixa tirar nada não a gente não precisa disso deixa a mata fechada aí os bichos e não acho até o tico-tico que tinha muito já tá diminuindo a questão da educação nesse sentido é muito fraco ainda é a conscientização desses cara que sai com a gaiola cara ainda tá longe de acontecer né cara a conscientização da população nesse sentido ainda tá muito longe do ideal com certeza tá muito longe ainda dos cara tem uma mente aberta para preservar a natureza né meu é porque a gente o intuito nosso de criar em ambiente doméstico é para que o dado da que a natureza perpetua e que gerações e gerações e todo mundo vou falar muitas espécies só tá existindo hoje em cativeiro e justamente eu mesmo nunca vi um dos criadores legalizado que garante que exista determinadas espécies hoje em dia né justamente agora recentemente teve a soltura de bicudos teve teve uma reserva cajueiro parece é isso mesmo eu tô não me lembro bem o nome do lugar é uma reserva cajueiro que a o banco genético do dos criadores legalizados eles estão repovoando novamente aí a o ambiente onde já teve aquele pássaro e hoje não tem mais e se não tiver o cara legalizado estaria extinto na natureza eu não vi aquele Richard falando que a gente importou pagou não sei quantos mil aí eu fui milhões em casais de arara que só tem na nossa região então trouxe de fora de outros criadores que levaram para lá de forma ilegal com certeza e graças a esse cara infeliz infelizmente a gente tem que falar isso e graças a esse cara que roubou o nosso aqui que a gente tem um banco genético para repovoar o ambiente justamente até aquela ararazinha da caatinga aquela ararinha da caatinga que tinha muito aqui na minha região hoje não acho sumiu 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 tinha aquela ararinha pequena não sei se você sabe qual é aí acontece acontece o que o desmatamento a poluição do rio aí tem o veneno na lavoura você tudo isso às vezes que nem o nosso amigo aqui que tava falando aqui agora pouco é o tms drones ele tava falando aqui agora pouco soltar o passo aí influi influencia também até você solta o pássaro determinados lugares o pássaro vai morrer porque vai morrer envenenado com veneno da lavoura o pássaro não tem água potável para beber é triste cara o ambiente é onde aquele pássaro vive é tem pássaro que vive na caatinga outro pássaro gosta de viver no brejo gosta de viver na mata fechada e dependendo do ambiente onde você solta a determinada espécie ele vai morrer e morre de fome morre porque não encontrou o pai isso não não encontrou o alpiste não encontra água potável vai encontrar o outro predador chega lá e pega ele exatamente já perdeu a malícia então eu vou te falar é o nosso o nosso sistema o nosso sistema ambiental tá defasado tá destruído precisa de política né de política pública para para reflorestar para para restaurar as restinga para restaurar as matas para poder ter os animais que ali antes vivia né